Eu consegui reunir aqui um regional que eu considero ideal. Paulo Moura, Zé da Velha, Joel do Nascimento, Luciana Rabelo, Inês Perdigão, João Pedro Borges, Heraldo do Monte, Jorginho, Zé Menezes, Rafael Rabelo. Eu não perco. São os onze. Se não fosse a modéstia, eu queria que é um timão. Vamos tocar agora um clássico do choro brasileiro. Vibrações de Jacob Bandolim, em arranjo de Radamé Zé. Vibrações de Jacob Bandolim, em arranjo de Radamé Zé. O que é isso? 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 O que é isso?